Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, está começando Vamos Juntas. Agradeço a todos que nos acompanham pela Record News e TV Sim em todo o estado. Muitas mães sonham em poder oferecer aos filhos adolescentes uma aprendizagem profissional que possa abrir portas para o mercado de trabalho. Hoje nós vamos conhecer duas mulheres que têm feito a diferença na vida de muitas famílias. Elas são fundadoras do Instituto Formar, que tem como missão gerar trabalho e renda para jovens em risco social. O Instituto completa 10 anos. Eu e Valéria Aquino, a nossa comentarista aqui da semana, temos a honra de receber as fundadoras aqui, né Valéria? Exatamente. Chama nossos convidados para a gente. Vem para cá, Julie e Mara, agora. Prazer em receber vocês sempre. Prazer é nosso, prazer. Fique à vontade. Bom, eu estou querendo saber como é que tudo isso começou no coração de vocês. Quem chegou primeiro ou já chegaram juntas? Na verdade, eu cheguei primeiro. Eu comecei, eu tinha um sonho de ajudar mais pessoas. Eu já fui ajudada uma vez, quando eu era adolescente. E isso marcou minha vida, né? Então, eu tinha uma escola de qualificação profissional e não era suficiente ajudá-los com bolsas de 50%. E um dia eu orei. Falei, senhor, me dê condições de ajudar mais. Mas não com metade. Com tudo. Mas nem sonhava em trabalhar como agente de integração. E aí uma funcionária minha dessa empresa, que nós estávamos na época, meu esposo, me comentou de abrir uma ONG, que eu também não sabia o que era. Ela me ajudou. Acabou não ficando. Demoramos dois anos para constituir a empresa. E ao constituir, porque é muito burocrático, conheci uma outra pessoa que conhecia a Julie. Porque eu tinha a expertise do administrativo, mas eu não tinha a expertise da aprendizagem. E eu sabia que eu precisava de uma pessoa para me auxiliar. Aí a Julie pode contar um pedacinho do restante da história. A gente fala que o Instituto nasceu no coração de Deus. Porque realmente foi devido a uma oração. E aí Deus uniu o útil ao agradável. Ele une propósitos. Exatamente. A Mara tinha um sonho e eu tinha a experiência. E aí a gente conversou na praia. 15 minutos de conversa se foi tudo isso. Nunca tinha visto a Julie na minha vida, gente. A gente não se conhecia. E aí a gente conversou. E decidimos, juntas, idealizar esse sonho. E hoje estamos aqui. Dez anos de história. Como é que funciona o Instituto? O Instituto é uma ONG. É um agente de integração. onde nós colocamos os aprendizes que são adolescentes no mercado de trabalho. Então a gente tem parceria com empresas que têm essa obrigatoriedade de contratar aprendizes na cota. E a gente faz esse encaminhamento. A gente faz toda a seleção. Faz o encaminhamento para a empresa. A empresa contrata. E aí a gente faz todo um trabalho com ele. Um trabalho social. Ele fica com a gente duas vezes na semana fazendo a teoria. E na empresa, três vezes na semana fazendo a prática. Que bacana isso, né? Ótimo, ótimo. E agora, gente, fala para mim aqui. Vocês já começaram a falar que você é uma era administrativa e a outra com treinamento. Então, assim, que esse é um casamento. Dez anos, com 15 minutos, Sandra. E a gente fala... Foi amor à primeira vez. Então fala aí para a gente como é essa vivência de vocês. Como é que vocês dividem estrategicamente na empresa isso, na ONG? E a vida de vocês um pouquinho desse casamento que a gente ouve tanta coisa falar sobre sociedade, né? Fala para a gente aí. Como é que vocês dividem isso? Bom, nós dividimos... Algumas coisas são em conjunto. As decisões todas são tomadas em conjunto. Maravilha. Independente da área. Mas nós dividimos... A Júlia cuida da parte pedagógica e da parte financeira. De envio dos boletos, da cobrança, que é uma parte muito importante. Eu fico com a parte administrativa, a parte de recursos humanos, porque nós temos funcionários e aprendizes na modalidade que é na nossa folha de pagamento, que nós chamamos sem vínculo empregatício com o empregador. Então é uma folha grande de pagamento. Então eu cuido de toda essa parte financeira de pagamentos e ela cuida da parte financeira de recebimentos. Gente, que legal. E aí dentro do pedagógico, a parte comercial também é conosco, nós duas que tocamos a parte comercial com a nossa equipe comercial e vamos administrando os setores em conjunto. Funciona na Serra. Funciona na Serra. O administrativo também, mas nós já estamos em Vila Velha. Já temos uma unidade em Vila Velha. Porém lá é só aprendizagem, não tem escritório administrativo. Mas hoje tudo que o cliente quiser, seja estudante ou parceiro, ele faz através do nosso portal. A pandemia nos ajudou muito. Então nós já éramos uma empresa de tecnologia bem avançada. E aí otimizamos o útil ao agradável. E hoje o candidato, o estudante, seja para aprendiz ou para estágio, ele não precisa comparecer de forma presencial. Até porque às vezes ele não tem dinheiro nem da passagem para ir lá e fazer essa inscrição. E hoje ele tem a oportunidade de fazer pelo portal. Bom, no próximo bloco eu quero saber como é que os jovens podem ter acesso a esse treinamento. Se é livre, como existe uma seleção. Então a gente guarda essa resposta aí para vocês me darem depois dos comerciais, ok? A gente já volta, é só um minutinho. Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta e hoje nós estamos muito felizes porque vamos dar início a uma nova parceria aqui no Vamos Juntas. Um novo quadro chamado Dicas da Diva. Dicas de maquiagem e beleza. Todas nós mulheres gostamos, né? Com vocês, meninas Glaucia e Ayrian. Gente, boa tarde. A nossa primeira dica de hoje é para o primeiro produto que a Diva Mó lançou, tá? Que são os batons líquidos. E eles vêm ao longo do tempo ganhando cada vez mais o coração de quem usa, né? Eles não craquelam nos lábios. Tem uma fixação excelente, uma cor super intensa. E é tão confortável que você nem lembra que está de batom ao longo do dia. Você esquece realmente que está de batom. A Diva Mó sempre se preocupou ao longo do tempo de desenvolver seus produtos. Além de se preocupar com uma excelente qualidade, ela ainda é um produto vegano. Ela se preocupa com a questão de não fazer crueldade com os animais. E ainda é a principal questão de hoje, que é a dica que nós vamos dar de utilização em produzir produtos cada vez mais versáteis. Vocês sabem que hoje a minha maquiagem, inclusive a da Sandra, nós utilizamos apenas um batom, que é este aqui. Eu até deixei separadinho para mostrar. A cor veludo. Para fazer o sombreado, o blush e a boca. Com um batom. Com esse batom líquido mate da Diva Mó. E aí a Ari vai explicar exatamente como é feito e dar essa dica para vocês hoje. Então, a Diva Mó, ela está trazendo esses batons super versáteis. E hoje as marcas têm se preocupado realmente com isso. De você não carregar muita coisa dentro da sua bolsa, para não carregar muito peso. Então, um único batom você consegue fazer o olho, você consegue fazer a boca e de levinho você consegue esfumar ele no rosto. Um batom, três funções. Não precisa mais do que isso. É isso aí, gente. É um produto super versátil, né? Amei. Muito obrigada pela dica. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. E vamos juntas. Vamos juntas. Valeu, meninas. Adoramos as dicas, né? Com certeza. Ó, batom, sombra, excelente. Semana que vem tem mais. Bom, eu agora quero que vocês respondam aquela pergunta que ficou no ar. Como é que esses alunos têm acesso a essa educação, ao mercado de trabalho? Existe uma seleção? Como é que funciona? Então, o critério é ter, para a aprendizagem, 14 anos de idade. De 14 até, a lei diz até 24, mas na verdade até 22, porque ele precisa encerrar o programa com até 24 anos, né? Então, ele precisa ter todos os documentos, carteira de trabalho, CPF, RG, se for maior de idade, reservista, né? Certificado de reservista. E fazer a inscrição. É só isso. Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Ok? E essa inscrição? Fala para a gente como é que elas fazem. Você tem um site? Você tem... Temos sim. Nós temos o site, o nosso portal é o informar.org. Olha aí, gente. Ele pode ir lá, fazer o cadastro, acessar o cadastro do estudante, se cadastrar, tanto para aprendiz, quanto para estágio, né? Porque atendemos com as duas modalidades. E detalhe, né? Uma coisa importante é falar que todo o programa é gratuito. O Instituto Formar é mantido através das parcerias das empresas privadas, que são... Que nos pagam uma taxa de manutenção por aprendiz. Tem que ter uma renda familiar máxima para ser incluída no projeto ou isso não... Não. A prioridade são pessoas, adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade. Então, hoje nós temos, acho que 98, 99% dos nossos meninos são em situação de vulnerabilidade. Porque esta é a missão e este é o desafio. Daí eles entram, fazem a inscrição, passam pelo treinamento e vocês colocam na empresa. Eles fazem a inscrição. A empresa, ao convocar a vaga conosco, nós fazemos a seleção do perfil de acordo com o que é pedido. Vai participar de um processo seletivo. Ao passar na entrevista, ele será admitido. Quantos alunos já passaram por vocês nesses 10 anos? Vou deixar a Júlia responder isso aí. Foram muitos, né? Mas, assim, a gente estima que mais de 5 mil. Hoje a gente conseguiu colocar no mercado de trabalho falando de aprendiz, né? Fora o outro programa que é o estágio. Eu imagino as histórias lindas que vocês devam ter para contar de famílias transformadas. Sandra, inclusive a gente tem um projeto que é Aprendiz PCD, né? Que é um projeto com aprendiz portador de deficiência. Ah, que bacana! Que nós somos pioneiros aqui no estado com esse projeto. E a gente conseguiu inserir bastante aprendizes que não tinham, assim, sonhos, não tinham perspectiva de vida, né? E após entrar no programa de aprendizagem, eles saíram outras pessoas, saíram profissionais incríveis, foram contratados, né? Então, assim, é um programa, é um projeto, né? Que é a menina dos nossos olhos. Quando a gente vê a forma como eles chegam sem perspectivas, sem sonhos, achando que não tem condições sequer de concluir o ensino médio. Quando a gente vê esse menino sendo efetivado por uma empresa, ou quando ele retorna alguns anos depois, falando que ele iniciou uma faculdade, porque nós acreditamos neles, nós o incentivamos. Porque a formação profissional, qualquer um poderia fazer. O que nós fazemos de diferente, que eu digo, é que nós não aceitamos o mais ou menos. Ou a gente faz o excelente, ou a gente faz o excelente. E aí, ver uma vida transformada, de como chegou, de como ele se tornou depois, não tem dinheiro no mundo que nos paga isso. A gratidão que a gente tem é demais. Olha, eu quero dar os parabéns para vocês, desejar muito sucesso, que Deus continue abençoando e sustentando esse projeto, né? Que vem fazendo a diferença na vida de tantos jovens, de tantas famílias. Muito obrigada, quero lá conhecer, né? Com certeza, será uma honra. Vai ter o aniversário dos 10 anos. Aniversário dos 10 anos, estaremos lá. Já estão convidadas. Tá, Joia, muito obrigada. Nós ficamos por aqui, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta. Física Ampla Móveis. Tchau, tchau.